E eu fiquei atrás da porta e eu fiquei horrorizado com o que eu tava escutando. De fato, aconteceu. As Dragbox foram até Edu falar sobre mim. Edu teve uma discussão imensa comigo por causa do assunto do Dragbox. Bom dia, acordei faz uns 5 minutos. Esse vai ser o último vídeo que vou falar sobre esses assuntos. A partir de 2024, a partir do dia 31, pra mim já vai ser uma mudança muito grande. Eu vou mover essa água. Eu assisti um vídeo muito, 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 que fez muita diferença pra mim. E quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei tão magoado com o que eu escutei no vídeo, assim. Porque, não magoado, me fez relembrar tudo que eu passei, né? E foi vários gatilhos que aconteceram. Vou mostrar esse pedaço aí do vídeo da Fernanda Souza. Eu não espero nada de ninguém, porque a minha frase é, porque o outro está fazendo o que ele pode. Ah, Fernanda, mas o outro é filho da puta. É, é o que ele pode. Ah, mas ela fez pra mim pirraçar. Pois é, o que ela podia era ser ruim. Aí vou eu ficar frustrada, vou eu ficar... É o que a pessoa conseguiu dar. Eu também me coloquei nesse lugar, de alguma maneira. Eu contribuí, e agora eu descontribuo. Então, minha filha, os B.O. que a gente sente, é só a gente que resolve. As mágoas que a gente carrega, que é uma má água, é uma água parada. É você que tem que entrar em contato com essa água e falar, Ah, eu vou secar isso aqui, eu vou passar um pano, eu vou pegar, é um rodo, porque eu não quero mais essa dor, esse sentimento, essa mágoa. Porque, assim, tem dores que são muito dores, né, amiga? Que são muito profundas. Mas, ao mesmo tempo, é você quem está carregando. Às vezes, a pessoa que te fez o mal, ela segue a vida dela, e você fica aqui com o mal que ela te entregou. Antes que eu esqueça, eu queria falar que eu tentei fazer até conteúdo de react do Corrida das Blogueiras na época, só que Edu não gosta de ouvir crítica ao trabalho, é só elogio. Quando a gente critica, porque o meu papel de artista, o meu papel de conhecedor das áreas artísticas, me faz querer comentar, não elogiar, que eu não vivo de babação, né? Então, eu comentei, e eu percebi que não agradei algumas pessoas, então eu tive que parar de postar. Eu vou julgar, sendo muito justo nesse julgamento, isso tudo dentro do brief. Criatividade, acabamento e funcionalidade. Os três estão salvos. A gente se vê na semana que vem. Podem focar lá no vídeo. Tem como da cota ser salva? Não tem. Lembrando que eu não estou criticando a opinião de ninguém, dos jurados de ninguém, porque eu não estava lá, e eu não sei quais foram as regras, quais foram as conversas, como foi resolvido essa situação. Mas no meu olhar, enquanto eu, se eu fosse um jurado, eu iria jurar dessa forma, que eu acho que seria justo. Para evitar a confusão, eu tive que parar de postar. E, inclusive, mandaram para mim essa indireta, e eu vi que a indireta foi certeira. Ainda mais vindo de quem veio. Gente, eu tentando gravar a story aqui, a host engatilhando os convidados. Eu não venho mais aqui, que eu estou engatilhada. Eu não acortava. Elas não estão brigando com a gente. Vindo para tomar um café. Não concordou? Faz um reality e julga você. O que você acha, vovó? Quando Lidiane ganhou o Corrida das Blogueiras, o casal Dragbox entrou em contato com ela. A gente morava aqui em Recife, e eles moravam lá na Paraíba. Entraram em contato para ela fazer uma live com eles. O nome do negócio era bem eleganza, eu acho o nome do quadro deles. Eles eram um pouco conhecidos nesse meio LGBT. E Lidiane gravou. Mas eles não tinham grande visualização. Eles não eram tão engajados. Aí Lidiane gravou com eles. Por que eles pediram para gravar com Lidiane? Porque eles não eram engajados. Eles não tinham esse público exatamente do Corrida das Blogueiras. E Lidiane, que tinha acabado de ganhar, então estava no auge para eles chegarem onde eles queriam chegar. Eles gravaram com ela. Porque vocês sabem, quem faz collab é porque quer chegar em algum lugar. Quer acessar os seguidores da outra pessoa. Então eles fizeram essa collab. Passou o tempo, Lidiane foi morar em São Paulo. E começou a dar certo a vida dela em São Paulo. Vamos supor que foi a primeira participante do Corrida das Blogueiras que decidiu ir morar em São Paulo. Que saiu assim de longe para ir morar em São Paulo para tentar a vida. Ela chutou o balde e foi-se embora mesmo. Porque a gente sabe o que a gente posta na internet. As pessoas acham que você está super bem. Não sabem os perrengues que você passou ou que você passa. Mas, ah, está morando em São Paulo, está saindo com o pessoal do Diva Depressão, está saindo com a puta que pariu, está fazendo não sei o que. Então deu certo, vamos embora também. Daí passou e a Drag Box chegou em São Paulo para passear. E marcaram de se encontrar. E a gente foi andar de patins com eles. Nesse dia, a Dakota também iria. Chegamos lá, a gente conversou. Eu senti uma energia um pouco descompensada. Mas mesmo assim eu estava me iludindo que a gente estava conhecendo mais uma amizade, né? Conhecendo mais gente nova. E daí a gente conversou, a gente brincou, lá, 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 lá. E eles gravaram um vlog. O vlog deles foi do dia em São Paulo. Eles foram tão bem recebidos pela gente. Inclusive, eles foram gravar com a Samira Close. Tascaram a Samira Close na capa. Por que será? Porque queria engajamento, né? Queria tascar as pessoas na capa. E Lidiane, que foi completamente receptiva com eles, eles postaram um pedacinho desse tamanhinho. Inclusive, a gente gravou um vlog inteiro lá em casa com eles. Como se fosse uma collab. E nem tiveram interesse de fazer essa collab com o Lidiane. Por quê? Porque eles vieram pra São Paulo pra ver o ambiente, pescar, saber tudo. E nessa época que eles vieram, Lidiane já estava estabelecida como aquela pessoa X, que não tinha crescido, lá, 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 lá. Então, eles não estavam com esse interesse de gravar uma collab com o Lidiane, né? Eles queriam gravar a collab com o Samira Close, com o Diva Depressão, com não sei quem, não sei quem. Que era o objetivo de quem tem mais interesse, quem tem interesse em crescer, corre atrás do que é melhor, não dos pequenos. Passou, a gente gravou o vídeo, e no momento que a gente... E o momento que a gente desliga as câmeras pra conversar, o Gordinho, que eu esqueci o nome dele, o mais gordinho, falou assim... Do nada, parece que eu vou surtar. Porque Daniel tá falando... Gente, saiu de primeira mão que Daniel quer gravar com o suco de laranja. Mas parece que a Coca não bastou. E aí, parece que, entendeu? O suco de laranja vai lançar o sabor cola. Vai dar briga, hein? Vai dar briga. Gente, meu Deus, estão aqui as pessoas ameaçadas. Se tiver que fazer um apelo, se tiver algum psiquiatra, que tem um descontinho pra blogueira... Chama pra Daniel mesmo, ele tá precisando. Eles estavam conversando sozinhos, eles dois aqui. E aí, eu perguntei, o suco tá querendo gravar? Ele só contou pra mim. Sabe o que? Então, você vai cortar nada, você vai deixar. Se você cortar, a gente vai cortar você, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a mesa daqui a pouco, pra gente começar a jogar. Porque a gente tá fofocando tanto que a gente não vai jogar esse jogo nunca. Então, eu vou limpar. E quando eu voltar, já vou voltar com o jogo aqui na mesa, tá? Eu não preciso filtrar São Paulo pra ficar escanteado. Eu entendo que tem o motivo. Ela é a cara, ela é não sei o quê. Mas eu tô dizendo que hoje eu não tenho ninguém pra conversar. E Lidiane vem e chega às 3 horas da manhã. Quero dizer, que eu fico em casa de 8, 9 e 10 no lixo. Porque uma coisa que eu falei... Do nada, o gordinho virou pra Lidiane e fez... Lidy, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que o Edu não gosta muito da gente, não. Aí eu escutei isso e fiz... Opa, alguém tá pensando a mesma coisa que eu. Hoje, eu penso o seguinte. Eu acredito que isso já foi combinado. Eu acredito que isso tenha sido combinado. Mas se não foi, vocês vão entender mais pra frente. Vocês colocam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Quando eles falaram isso, eu fiquei calado. Só escutei. Aí eles falaram assim, é porque a gente já faz tantos dias que veio aqui pra São Paulo. E a gente fica mandando mensagem pelo direct pra Edu. E Edu responde e some. Ele responde uma coisinha e some. E ele focou muito em Edu. Ele nem falou em Fih. Quem quer chegar em Diva Depressão tem que chegar por Edu. Se chegar por Fih, não vai fazer nada. Porque Fih não decide nada. Porque as pessoas focam em Edu porque sabem que Edu é o cabeça da situação. Porque se você não agrada a ele, acabou pra você. Quando eu tava na casa do Diva Depressão, eles comentaram que os dragboxes iam vir e queriam gravar com eles. Aí eles falaram, a gente vai ver pra gravar, ver um dia pra gravar com eles. Então eu já tinha escutado que Edu queria gravar com eles. Então, quando ele tava falando isso, eu falei pra ele o seguinte. Eu acho que não tem nada a ver esse negócio de Edu não gostar de você, não. Mesmo eu querendo comentar tudo, querendo falar tudo. Eu preferi não esticar o assunto sobre Edu da parte do que eu via de negativo que aconteceu comigo. Eu queria apenas ajudar eles. E eu falei assim. Eu acho que não. Eu tava na casa de Edu e eu ouvi ele falando que vocês iam chegar em São Paulo e que ia gravar com vocês. Ai, sério? É porque ele demora tanto a me responder? E nisso eu fiquei pensativo, porque tudo que eu falava com Edu no direct, ele respondia em menos de dois segundos. Parecia que ele vivia com o celular ligado assim no direct o tempo todo. Quem mandasse mensagem, ele ia olhar. Eu mandava um memezinho que eu via alguma coisa pra Edu. Ai ele respondia na mesma hora. KKKKK, não sei o que, não sei o que. Respondia sempre na mesma hora. É, mesmo eu não sabendo das coisas que estavam acontecendo por trás. E mesmo ele sabendo das coisas que as pessoas estavam falando por trás sobre mim. Ele me respondia como se fosse um amigo normal. Sempre me respondia o normal. Até no aniversário de Lidiane, que a gente já tinha até discutido. E mesmo no aniversário de Lidiane, ele mandou uma mensagem pra mim perguntando também do pé dela. Então assim, pelo direct, ele sempre foi uma pessoa tranquila. Me respondia sempre. Aí como ele me respondia sempre, o drag box lá, falando que ele demorava muito a responder. Eu ficava assim, por que ele demora tanto a responder o drag box? Mas ele me responde tão rápido. Não falei isso pro drag box, né? Pra poder não tentar inflamar uma coisa na cabeça deles. Aí ele falou, ah, é porque a gente fica com essas coisas na cabeça, né? Que a gente vê que ele tá demorando a responder, a gente já cria mil e uma coisa. Quando ele falou isso, eu me senti muito à vontade. Quando ele falou que achava que Edu não gostava deles, que achava que tinha alguma coisa. E que ele ficava, com a demora de Edu responder, ele ficava com coisas na cabeça. Eu me senti à vontade pra conversar sobre esse assunto. Lembrando, conversar sobre esse assunto não é falar mal das pessoas. Eu tava conversando sobre esse assunto. Nesse momento, eu poderia pensar. Eu acho que eles tão vindo pescar alguma coisa. Porque eles já tiveram um encontro com o Diva Depressão. E o Diva Depressão disse, já que você vai gravar com a Lidiane, puxa esse assunto pra ver o que vai sair. Poderia ter sido isso. Não tô dizendo que foi. Eu só fiz essa análise depois. Daí eu contei que desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu percebia Edu diferente. E ele falava comigo, assim, dava um beijo, um abraço e tchau. Tipo, vai pra lá. Mesmo estando na casa deles. No primeiro dia que eu fui pra casa deles, eu tava com uma vontade imensa de ir no banheiro. Fiquei quieto, sentado, prendendo meu xixi até embora. Que a gente chegou lá, tipo, não sei, oito, nove da noite. E a gente foi embora mais ou menos uma hora da manhã. E eu não fui no banheiro com vergonha. Porque eu tava lá comportadinho, não tava fazendo nada. Não queria dar trabalho, nada. Então eu falei que eu achava isso, que eu achava estranho. Que a forma como ele me tratava. No direct ele me respondia muito rápido. No direct ele falava, falava. E pessoalmente ele fingia que eu não existia. Não ele fingia que eu não existia. Ele educadamente me cumprimentava e virava pra lá. Eu vou botar um trecho, até porque já tinha rolado várias águas, né? Vários assuntos desses já tinham rolado. Então ele simplesmente não queria dar esse abraço. Não queria esse contato. Em algum momento ia virar uma treta comigo e Lidiane. Porque Lidiane era amiga dele. Lidiane matava e morria por ele. Mata e morre por ele. Aí passou. Conversei com o Dragbox. E assim que eu soltei o assunto. O magrinho pegou o celular e disse. Não, você é louco. Tira o Edu da boca. Nossa, você tá apaixonado por Edu. Nossa, Daniel. Você é apaixonado por Edu. Aí eu fiquei tipo... Porque ele tá tão falando que eu tô apaixonado por Edu. A primeira coisa que eles falaram lá foi de Edu. Eles não falaram sobre Fih. Como eu falei pra vocês. Edu é a peça-chave daquele local. Qualquer lugar, qualquer coisa. Se você tiver uma treta com o Edu, você teve uma treta com a bolha toda. Você teve uma treta gigante. Porque se você é amigo de alguém que teve uma treta com o Edu. Que dificilmente você vai estar naquele grupinho. Dificilmente você vai ser chamado pra estar naquele grupinho pra alguma coisa. Se você é amigo de Esmeio. Eu acredito que se você é amigo de Esmeio. Você jamais vai estar num grupinho ali perto de Edu. Se você segue Maíra. Se você é amigo de Maíra. Alguma coisa. Dificilmente, quase impossível. Você vai estar naquele grupinho. O magrinho pegou o celular e mandou um direct pra Edu imediatamente. Eu olhei pra cara do Gordinho e fiz assim... Faz alguma coisa. Eu tava tão constrangido. Mas ao mesmo tempo eu tava tentando levar uma brincadeira. Eu olhei pro Gordinho e fiz assim... Faz alguma coisa. Ele tá mandando mensagem pra Edu. Aí o Gordinho fez assim... O que é isso? O que é isso? O cara veio pra cá pra conversar. Ele começou um desabafo falando que achava que Edu não gostava dele. Ele falou que Edu não respondia o direct dele. Que ele já tava indo embora de São Paulo. E Edu não tinha falado nada. Quando eu falei sobre mim, ele correu pro WhatsApp. Pra sei lá o que. Se era direct ou se era WhatsApp. Pra falar a Edu que eu tava falando de Edu. E que eu estava alucinado. Eu estava apaixonado por Edu. Porque eu tava fazendo muita questão por Edu. Então assim... Se fosse verdade que ele não tinha contato com Edu. Se fosse verdade que ele não tinha... É... Não tinha resposta rápida de Edu. O que é que ia acontecer? Edu ia querer saber dessa conversa. Edu ia querer saber exatamente o que eu falei. Então eu ia chamar eles muito mais rápido. Vem meninos. Vem meninos. Pra contar esse negócio que tão falando de mim por aí. Então foi isso que passou na minha cabeça. Eu não tô dizendo que isso eu achei que aconteceu não. De fato aconteceu. As dragbox foram até Edu falar sobre mim. E através disso o Edu teve uma discussão imensa comigo. Por causa do assunto do dragbox. Então a dragbox causou essa situação. Depois foram embora. Antes deles irem embora. Eles levaram Lidiane. Lidiane foi com eles até o elevador. E eu fiquei atrás da porta. E eu fiquei horrorizado com o que eu tava escutando. Eu escutei. Amiga, você precisa de ajuda. Amiga, ele é tóxico. Ele é invejoso. Eles falaram tanta coisa que eu achei que eles eram formados em psicologia. Em psicoterapia. Em psiquiatria. Porque eles fizeram análise. Tão rápida sobre mim. Que queria eu. Queria a humanidade. Que eles fossem psiquiatras. Se eles fossem psicólogos. Porque eles conseguem dar o laudo. Em uma hora. Eles deram um laudo sobre mim pra Lidiane. E dizendo que se precisasse de ajuda. Podia contar com eles. Eles fizeram um alarde tão grande. Que quando Lidiane entrou. Eu olhei pra cara de Lidiane e fez. O que foi isso? Lidiane olhou pra minha cara e levantou a sobrancelha. Eu não sabia se ela levantou a sobrancelha. Porque ela acreditou neles. Eu não sabia se ela levantou a sobrancelha. Porque ela não acreditou estava passada. E daí. Eu disse. Me conte o que eu ouvi. E contei pra ela o que eu ouvi. E ela de fato disse que. A princípio. Ela ficou meio sem entender. Porque eles estavam falando aquilo. Dizendo que eu era uma pessoa tóxica. Foi a visão deles. Eu fiz algum alarde? Eu fui pra internet falar mal deles? Eu tava querendo engajamento? Não fiz nada. Apenas aceitei. Aceitei calado. Mas aí passou três, quatro dias. E o besta do Daniel continuava num direct falando com eles. Lá lá lá. Ai que legal isso daí. E percebi que não era um recíproco mais. Depois disso eles deram uma parada. Edu reclamou com a Lidiane. Ligou para a Lidiane. Fez uma reclamação. Lidiane tremeia. Lidiane tremia. Lidiane chorou. Lidiane ficou desesperada. Lidiane chegou pra mim. Me deu um show. Disse. Daniel, por que você tá fazendo isso comigo? Eu levei uma reclamação. Edu chamou a Lidiane pra ir na casa dele. Falou pra mim. Um desabafo. O jeito que ela falou pra mim foi quase assim. Vai embora da minha vida. Isso logo no primeiro ano que a gente chegou em São Paulo. Lidiane falou pra mim coisas do tipo assim. Eu me senti a mãe de um aluno que é chamado na escola pra professora reclamar. Ela disse que escutou tanta coisa de Edu que ela teve tanta vergonha de mim pelas coisas que ela tinha escutado. Se Edu me responde no direct tão rápido, por que Edu não conversou comigo? Edu não conversou comigo. Edu foi fazer a cabeça de Lidiane. Então, eu fui lá e mandei uma mensagem pra Edu. Humilhado. Mandei uma mensagem humilhado. Por que eu abri a boca pra falar do rei Eduardo? Por que eu abri minha boca pra falar do Deus, Eduardo? Por duvidar dessa criatura santa. Por achar que essa criatura não queria me passar os olhos e pegar na minha mão e dizer Daniel, eu gostei de você. Por que eu apenas não sorri e agradeci a Deus por ter entrado na casa dele? Por que eu queria mais do que isso? Por que eu queria a amizade dele? Por que eu queria que ele olhasse mais do que dois segundos pra mim? Já que ele falava comigo no direct tão rápido. Me dava tanta atenção no direct. Por que eu queria tanta atenção dele pessoalmente? Então, levei aquela reclamação. A criança levou uma reclamação. Então, a criança foi lá mandar uma mensagem pra o Eduardo. Pra tentar resolver. Depois de ter falado com o Eduardo, depois de ter passado 300 laudas de texto que eu tava levando, eu fui até o direct do Dragbox e coloquei lá que estava tudo bem. Que eles falaram comigo, que eles falaram pra o Edu tudo aquilo que a gente tava conversando. E que eu me senti horrível. Eu me senti uma pessoa horrível. Porque eu estava duvidando da amizade, ou duvidando da forma como as pessoas falavam comigo. Eu ainda fui me desculpar com o Dragbox. Será que quer, será que gosta, será que tô errada, será que faço, que não faço, será que vão me entender? O que será que vai ser? Se preciso pisar em ovos, omitir a minha opinião, me justificar o tempo todo, pedir desculpas sem ser ouvida, ter medo de como vão reagir, não puder expressar o que eu sinto genuinamente, sentir que não sou bem-vinda, insistir, estar sempre errada, não puder ser quem sou e ter que ter cautela em cada vírgula que eu falar. Não há dúvidas. Fujam de autores que criam personagem de você. Fujam de investigadores que querem coletar informações. A partir daí, Dragbox deixou de falar comigo. Vale lembrar que eles não moravam aqui e que Lidiane, na conversa, ficava insistindo pra eles virem morar em São Paulo e dizendo assim pra eles, amigos, vocês vão bombar aqui em São Paulo. Venham morar aqui. E eles diziam que não. Não, a gente não vai deixar a família da gente. A gente gosta muito de lá. A gente não tem coragem de abandonar tudo lá e vir pra cá. E Lidiane, venham que vai valer a pena pra vocês. Se vocês precisarem, vocês podem ficar aqui em casa. Dizem, ai que bom Lidy que você está nos dando essa força. E daí eles foram embora e tal. Mas vale lembrar que a gente passou a tarde conversando e eu mostrei pra eles todos os trabalhos que eu fazia. Eu comecei a mostrar pra eles como era o canal Big Space, como foi que cresceu. Na realidade, como eu já tinha passado aquela situação que eu já achava, que as pessoas diziam que eu... Já era por aí a história que as pessoas comentavam no canal, os fakes comentavam no canal que eu era invejoso, que eu queria aparecer demais, que eu tinha inveja de Lidiane, que eu era tóxico. Lembrando que os comentários que faziam isso eram um monte de comentário fake. E que pessoas, bocas miúdas, falaram pra mim que algumas pessoas desse ramo pagavam superchat pra ficar mandando mensagens fakes. Então, como eu já sabia dessa informação de que pessoas mandavam mensagens fakes, quando eu via todos os fakes falando que eu era invejoso, que eu era tóxico, que eu era não sei o que, porque Lidiane, quando ela lê os comentários, ela fica paranoica. As pessoas só querem ver elogio. Quando você vê comentário ruim, se apavora. Ela estava apavorada com o que as pessoas estavam falando, porque é sobre a vida dela, e talvez isso possa prejudicá-la. Ela via as pessoas falando mal de mim, e via o tempo todo Daniel é invejoso, Daniel é tóxico, Daniel é controlador, Daniel não presta, Daniel só quer aparecer, Daniel isso, Daniel aquilo. Então, os fakes estavam lá, fazendo um trabalhinho deles. Então, quando o Drag Box chegou lá, eu senti a necessidade de mostrar o meu valor, de mostrar pra eles o meu trabalho, de mostrar pra eles como tudo começou, pra que eles, que já vão ter esse contato com o Edu, com seja lá quem for, já chegasse assim em algum momento que surgisse uma história e dizia não, Daniel já faz isso há muito tempo, Daniel já tem canal no YouTube há muito tempo, Daniel já trabalha nessa área há muito tempo. Então, eu achava que eu, levando o meu evangelho pras pessoas, as pessoas iam espalhar as partes boas sobre mim. Eu mostrei pra eles que eu fazia peça de teatro, que eu fazia quadros humorísticos, por exemplo, Lidiane fez personagem, a gente tinha lá no teatro, a gente fez um show do milhão, que era o que eu queria que Lidiane fizesse no canal dela, o show do milhão, pra gente fazer no teatro. Lidiane nunca quis fazer, disse que lá em São Paulo ninguém gostava desse tipo de coisa. E eu dizia, vamos fazer que vai dar super certo. Aí eu dizia pra Lidiane, vamos fazer torta na cara, vai dar super certo. Lidiane, não. Isso aqui é palhaçada, eu não quero fazer palhaçada. Ela tá certa. Por exemplo, Adam. Adam deixou de fazer as palhaçadas, que eles faziam junto com o blogueirinha, depois que o blogueirinha foi embora, e ele focou no conteúdo que era maquiagem, ele se tornou, vamos dizer, um experto na maquiagem ali, e deslanchou como maquiador, como influencer da área da maquiagem. Então, Lidiane estava certa nisso também. Mostrei pra Dragbox esse vídeo. Pode soltar. Pode soltar. Vai começar o São Paulo. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Olha só quem é que tá aqui! Vem a pé de mim, que a minha coluna tá doendo já, viu? Começa o seu nome. Se engalejar, se engalejar, se engalejar, só com a senhora na frente, porque a senhora errei, eu errei, eu errei. Começa o seu nome. Lidiane. Lidiane, você é quem é participar do show do Milhão, Lidiane. Claro, joga chemeleiro todo nessa louca, porque ele toca. Eu toca, isso é ouro legítimo. É, ouro. Vai começar o seu bilhão, produção, solta percúrter. Pra cá. Olha, quantos pares de animais Moisés colocou na árvore? Alternativa 1, dois pares. Pra cá, cada sombra. Alternativa 2, um pares. A última pergunta, produção, solta percúrter. Valendo R$ 1.500,00. Quem traiu a Joelma primeiro? Letra A, a bota. Letra B, jibinha. Letra C, o CD pirata. O número 4, a lua. Calma, respira. A lua. Aê, calma, calma. Vai. Vai ter chegado a sua mesa com mil reais. Isso. Obrigado, Guara Maria. Aê. 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 Bom, vocês podem perceber, é um quadro humorístico, tinha interação com o público. Então eu mostrei pra eles tudo que eu já fazia, o que eu queria fazer ali em São Paulo. Falei pra eles também que pra mim seria muito interessante trabalhar numa área de TV, porque eu me formei em audiovisual aqui em Recife e nunca estagiei. Sem estágio você nunca vai trabalhar no lugar, porque você não tem experiência. Não é porque eu não estagiei, porque eu já fazia pedagogia e no sábado, em 15, 15 dias eu fazia pós-graduação. Então eu trabalhava e tinha que pagar minhas contas. E quem trabalha na escola eu trabalhava manhã, tarde e noite. Então eu não tinha como estagiar. E mesmo assim, mesmo não tendo como estagiar, eu levei meu currículo em alguns lugares pra poder estagiar. Eu fui em alguns lugares, só que meu currículo era muito recheado. Meu currículo tinha muita coisa. O pessoal tava, vamos dizer assim, precisando de pessoas mais técnicas, pessoas de fio, de fiação, de coisa assim. E não exatamente como eu queria chegar sentando na janela. Eu queria área de direção, eu queria uma área de produção, de produzir um programa. Porque o cargo que existia era pra pessoas de áreas técnicas. Então depois que eu mostrei tudo aquilo, eles juntaram aquilo e colocaram na cabeça que eu tava mostrando aquilo, querendo mostrar que eu era melhor que a Lidiane. Eles já pensaram dessa forma, né? Já foi, o pensamento já foi diferente. Então eles foram embora, levaram o assunto, Edu reclamou, eu pedi desculpas, eu pedi desculpas a Edu, eu pedi desculpas ao Drag Box. E eles deixaram de falar comigo e mais uma vez Daniel virou a chacota. Após isso, foi o que aconteceu. Eles viraram grandes amigos. A Nathalie Neri foi lá em casa e contou pra gente que o Drag Box falou muito mal de Lidiane pra Edu e a Drag Box falou muito mal de mim pra Edu. Aí eu pergunto, pra que Nathalie Neri foi falar pra mim e pra Lidiane que a Drag Box falou mal da gente? Será que a Nathalie Neri queria ajudar a gente? Nathalie Neri levou isso pra que Lidiane tivesse uma treta com o Drag Box. Acredito eu, porque já sabia que o Drag Box virou grandes amigos do Edu e do Fi. E se Lidiane brigar com o Drag Box, Lidiane ia ficar sozinha. E foi exatamente o que aconteceu. Lidiane não brigou com o Drag Box, porque Lidiane gostava deles. Lidiane apenas foi excluída. Edu deixou de falar com Lidiane. Edu se afastou de Lidiane. Vocês que acompanharam muito tempo perceberam que o Drag Box gravava no canal de Diva Depressão várias vezes. Lidiane nunca gravou. Lidiane gravou a collab só. Depois gravou, eles gravaram dando umas roupas lá pra elas. Eu não tenho certeza se foi eles que gravaram ou se foi Lidiane que gravou. Mais um momento, uma manipulação pra prejudicar a gente. Daí as coisas ficaram piores, né? Tipo assim, se Daniel estiver no local, Edu não vai estar no local. Então a pergunta que responde pra vocês, por que Edu e Fih não iriam pras festas que eram feitas na casa de Lidiane? Porque as festas que eram feitas na casa de Lidiane eram produzidas e organizadas por Daniel Queiroz. Daniel Queiroz não pode ser validado como um artista, nem validado como algo bom. Daniel Queiroz é um oportunista invejoso que tá tentando ganhar seguidores de Lidiane. Aí eu pergunto, o que foi que eu produzi pra mim na internet durante essa minha estadia em São Paulo? Eu produzi conteúdo pra eu me engajar? Eu chamei alguém pra gravar comigo em São Paulo pra produzir conteúdo pra me engajar? Vale lembrar que a própria Lidiane dizia pra mim, Dan, aproveita esse momento, crie conteúdo pra você, cresça. Claro que eu percebia que Lidiane pedia pra eu fazer isso e eu já achava que ela tava querendo que eu crescesse e voasse, porque eu tava causando confusões demais. Mas era eu que tava causando confusão demais? Teve o vídeo da collab, como vocês sabem, que foi o vlog lá do piquenique. Quem assistiu, viu. Edu quando se refere a mim dá uma patada, depois quando chega lá em casa no final da noite ignora, eu tento puxar assunto, ignora completamente, parece uma pedra dentro da casa me ignorando. Depois que eu assisti o vídeo que falava sobre você pegar essa mágoa que você sentia e aí você arrastava a mágoa e deixava a mágoa pra lá, jogava essa água suja pra lá. Eu tive um gatilho muito forte e aí eu fui no Instagram e digitei que dois nordestinos... Eu vou resgatar essa história e vou botar aí pra vocês, pra vocês verem, mas era alguma coisa relacionada a que dois nordestinos fizeram uma merda comigo e foi justamente sobre o Dragbox. Não citei o Dragbox. O que aconteceu? Imediatamente Edu deixou de me seguir e estava lá, Edu, Dragbox, toda a bolha eu estava lá olhando o meu story. E sabe o que é interessante? Porque a gente sabe que as pessoas usam fakes pra poder acessar os stories, né? Pra as pessoas não saberem que eles estavam vendo a story. E nesse dia nenhum tiveram pudor. Na realidade eu acredito que pensei assim, vamos mostrar o que a gente viu pra ele ficar com medo de parar? Eu não tinha por que parar. Eu estava comentando que dois nordestinos aprontaram comigo e aprontaram mesmo. Inclusive eles sabem que eles aprontaram. Já está de noite e eu vou fazer uma atualização pra vocês não acharem que foi apenas isso. Teve um evento da Dia Estúdio que foi uma parada LGBT, que o dress code era como se fossem artistas do Brasil. E Lidiane foi com a roupa do Pablo Vittar, porque a gente já tinha feito esse figurino há um ano, dois anos atrás, pra um challenge. E ela foi fazendo homenagem que eram os artistas brasileiros do Brasil. E inclusive Fih estava de Madonna, tipo bem brasileiro. Não que esteja reclamando isso. Mas aí no story, Lidiane estava com muita vergonha de ir com a roupa, porque ela achou que alguém poderia falar que ela estava querendo se apropriar de um estilo drag, alguma coisa assim. Aí eu até falei pra ela, se você achar que as pessoas vão falar mal de você, você tira a roupa. Então eu apoiei, eu incentivei ela aí, ela estava bonita, blá blá blá. Quando chegou lá, Edu fez um story. E no story, Edu faz assim. Olha só a palhaça da Lidiane, como ela está vestida. Na hora que eu vi o story, eu fiz assim. Eita! Ela vai ficar constrangida e vai tirar essa roupa. E foi o que deu pra perceber. É o jeito de Edu brincar. Só que ela já estava, como se fosse assim, sem o lugar de fala, porque ela não é drag. Ela estava ali naquele meio. E ela estava com a roupa de Pabllo Vittar. Então ela já, com certeza, já ia se sentir incomodada. Então, é... O Dragbox tinha compartilhado uns stories, mas não compartilhado. Não compartilhou exatamente isso, porque Edu tinha marcado eles também. Ela e ele. Aí eu vi nos stories de Dragbox também. Aí eu fui e mandei uma mensagem pro Dragbox falando assim. Ainda bem que vocês não compartilharam esse story de Edu. Porque com certeza a Lidiane vai tirar a roupa, porque ela ficou muito constrangida. Dá pra ver no vídeo que ela ficou com vergonha. Aí eu disse, nossa, Edu sabe o poder que ele tem no meio desse público. E ele falar que ela está com essa roupa como se fosse uma palhaça. Pode gerar mais uma coisa negativa pra ela, que ela está tentando se apropriar. Quando eu enviei isso, veio uma luz na minha cabeça e fez assim. Por quê? Quem é Dragbox? Pra você estar mandando essa mensagem pra eles. Porque ainda não tinha vindo a treta. A treta sobre Dragbox ainda não tinha chegado até mim. Quando eu falei isso, eu apaguei. Dentro de um minuto, dois minutos, eu apaguei. E o que foi que aconteceu? Dragbox contou pra Edu, mesmo eu tendo apagado a conversa. Qual foi a intenção de Dragbox contar pra Edu? Me ajudar? Ajudar a Lidiane? É o que eu tô querendo dizer pra vocês. Quando fica, ah, tentando ajudar, tentando ajudar o meu ovo. E eles ficaram com medo que eu falasse alguma coisa na época. Porque eles estavam entrando agora e uma polêmica negativa pra eles. Eles podiam perder alguma coisa. Nem falei. Tanto que é tão interessante que quando o Esmeio quer meter o cacete nessas pessoas, ele mete o cacete antes de começar o programa do Corrida das Blogueiras. Por quê? Que ele sabe que isso pode acarretar em alguma perda financeira, pode acarretar em um problema com a marca. Eu tô comentando agora, no final do ano. Pra quê eu tô comentando no final do ano? Porque eu quero que eles percam alguma coisa? No final do ano, ó. Virou o ano, virou a vida. Não quero comentar mais sobre isso nos próximos anos. Então eu não tô querendo... Eu não tô comentando aqui porque eu quero destruir a imagem de alguém ou que eu quero fazer alguma coisa. Não, eu tô desabafando porque eu prometi pra mim que a partir do ano que vem eu vou viver minha vida, vou correr atrás da minha vida. Trabalhar bem muito, entendeu? Porque lá diziam que eu era preguiçoso, que eu era não sei o que. Eu era preguiçoso uma merda. Ainda teve gente dizendo assim, Daniel, você tá muito surtado. Eu não tô muito surtado, não. Tô desabafando esse assunto com vocês aqui. E nunca mais eu vou tocar nesse assunto. Eu tô deixando essa mágoa aqui nesse vídeo. Nem eu vou assistir esse vídeo depois. Depois que eu falar isso aqui, eu só quero ler os comentários, ver a posição de vocês. Ah, Daniel precisa de fazer terapia. Eu preciso de terapia. Quem falou mal de mim precisa três vezes mais. Porque um defeito de caráter não se cura só assim, não. Só de, ai, não, as pessoas falaram mal de mim. Não, a pessoa tem um defeito no caráter. Possivelmente ela nem muda. Eu preciso de terapia pra desabafar, pra alguma coisa? Eu não quero nem saber mais desse assunto ano que vem. Começa a me estressar quando vem pra esses assuntos, porque eu vejo o quanto eu fui idiota. Um bobo da corte que ficava sendo feito uma bolinha no meio da situação, tentando acessar alguém e as pessoas empurrando. Essa história de, ah, Daniel ficava na festa pedindo emprego. Quando foi que eu disse pra vocês que eu fiquei na festa pedindo emprego? Pra vocês terem ideia, eu tô falando que eu falei uma vez com o Nathalie, que ficou segurando a minha mão, pedindo que eu falasse tudo, que eu falasse... Falei com uma pessoa que tava querendo me ouvir, que tava querendo que eu falasse. Fugam de autores que criam personagem de você. Fugam de investigadores que querem coletar informações. Imagine que eu tô calado dentro do lugar sem acesso a ninguém, uma pessoa pedindo que eu falasse. Falei pra ela. Outra pessoa que eu falei foi o Léo, que é o... Acho que é o sócio lá do Rafa Dias da Dias Tudo. Conversei com ele sobre isso, porque na festa ele estava falando justamente sobre isso. Ele chegou pra mim, me olhou como se fosse uma criança, fez... Que roupinha legal. É a Lidiane que lhe produz, é? Aí eu fiz, não. Isso é uma roupa normal minha. Aí ele... Ah, legal. Você gosta de produzir roupa, né? Aí eu fiz, gosto. Aí ele... Aí eu fiz... Aí inclusive eu trabalho fazendo isso, isso, aquilo. A gente foi falando do trabalho. E ele disse, ah, que legal. Gostei de saber que você era de produção audiovisual. Então ele estava trocando o assunto comigo e a gente trocando as figurinhas sobre o trabalho. Que ele tivesse interessado em saber o que eu fazia, eu deixava de fazer. Talvez ele nem tivesse. Ele estava num papo tão gostoso com o Lidiane lá no cantinho, que pra que ele quer saber da minha vida? Ele estava lá elogiando, dizendo que o Lidiane era incrível, que o Lidiane era uma comunicadora perfeita. Perfeita. Que isso a gente sabe. Isso eu sei. Eu... Eu sei que eu acompanhei, né? Junto com ela. Eu vi que ela não sabia. Eu sei todas as coisas. Eu corri atrás, pedia pra ela fazer o curso de jornalismo, de publicidade. Inclusive, quando ela ganhou o Corrida das Blogueiras, ela falou num programa. Quando o Edu perguntou, o que é que você vai fazer com o dinheiro do programa? Ela falou que ia fazer o curso de jornalismo. Ela falou que ia fazer... Porque eu ficava com a influência na cabeça dela pra poder ela não ficar sendo uma influenciadora que consegue os seguidores e acha que a vida tá ganha e vai só assim. Disse, não, invista em conhecimento. Invista em educação. Corra atrás pra você acessar os lugares. A gente sabe que jornalista hoje não precisa nem de faculdade, mas eu queria que ela tivesse uma base educacional. Então eu corri atrás das coisas pra Lidiane, que era de um lado e as festas e bebedeira era pro outro. Então assim, eu tinha uma visão X, uma linha de raciocínio pra Lidiane, mas o público, os amigos dela, queria ela de outra forma. Tipo, não quer uma Mari Maria, né? As pessoas não queriam uma Mari Maria. Uma mulher inteligente, uma mulher fina, uma mulher que tem berço, uma mulher que tem conhecimento, uma empresária. As pessoas queriam uma... Eu não vou citar nem nome. As pessoas queriam uma solteira, uma solteira que bebe, que vai pras festas, que é a linha, vamos dizer assim, o Big Brother, né? Que não tá errado, são públicos diferentes. Se ela quer um público assim, ela tem que tá assim mesmo. Só foi um... Porque assim, ela... Quando eu conversava com o Lidiane sobre essa linha editorial dela, eu fazia o que eu achava que era pra encaminhar ela dessa maneira. Mas se ela dissesse, não, eu não quero isso, que várias vezes eu cheguei em São Paulo, disse assim, quando ela ganhou a premiação, eu disse, Lid, vamos contratar um assessor de imprensa e vamos ver o que é que ele vai fazer com a sua história, o que é que vai fazer. A pessoa cobrou 600 reais. 600 reais. E a Lidiane fez, não, eu não quero gastar com isso, não. Lidiane, vamos investir. Vamos investir em alguma coisa, vamos ver como você pega esse dinheiro pra investir em alguma coisa que dá esse retorno pra gente, pra poder a gente não ficar dependendo de uma publi no mês, não sei o quê. E ela sempre prendeu o dinheiro, o dinheiro sempre foi na conta dela. Então ela aprendia muito e eu não tinha muito acesso nessas coisas e eu não queria também ficar falando sobre dinheiro pra não parecer que eu tô querendo... que eu tô com interesse no dinheiro dela. Lembrando, minha gente, Lidiane foi uma vítima. Lidiane foi tão vítima quanto eu. Só que ela, com medo de voltar pra vida dela, com medo de voltar, tipo assim, nossa, eu vou voltar pra uma vida e que, querendo ou não, vou ter que ser sustentada por Daniel. Ela não ia voltar. Ela não ia voltar nunca, porque ela tá com marcas parceiras. as marcas parceiras dela são um amor de pessoa. Lidiane é muito séria nos conteúdos dela. Lidiane, ela... Lidiane é uma profissional de verdade. Só que nesse meio, você tem que fazer escolhas. Vocês podem ver que os artistas, boa parte dos artistas, eles se separam e ficam com várias pessoas, não sei o quê, porque é uma vida sofrida. Nem todo mundo aguenta a vida do outro artista. Às vezes você vê que a pessoa precisa pisar na cabeça de alguém pra chegar num lugar. Nem sempre você vai concordar com aquilo. Então, assim, eu era muito coração, eu era muito honesto, eu era muito não sei o quê, então, nesse meio, não rola, não. Tô dizendo que ela é desonesta, não. Tô dizendo que ela fez uma escolha. E ela não tem problema ela ter feito essa escolha, não. O único problema, que as pessoas estavam tentando me apagar, as pessoas estavam tentando me anular, anular o meu trabalho, falar que eu era invejoso, falar que eu era problemático, falar que eu era não sei o quê, e fazendo pressões psicológicas pra ela. Eu não vou falar coisas aqui, e a partir de hoje eu não vou falar mesmo, porque eu recebi ameaça. Ameaça do tipo assim, se você continuar falando sobre esse assunto, você vai levar ela pro fundo do poço. Então, eu tinha que ficar calado, pra não levar ela pro fundo do poço. Então, assim, eu tinha até prometido pra ela que eu nunca ia tocar nesses assuntos, pra não prejudicar ela. Mas, por quê? Até depois do término do relacionamento, eu teria que ter essa devoção. Devoção pra uma pessoa que não me deu um Feliz Natal. Ela me deve um Feliz Natal? Não. Eu mandaria um Feliz Natal pra ela? Não. Por que eu não mandaria um Feliz Natal pra ela? Porque ela me tirou da vida dela, ela se afastou de mim, ela não fala comigo no WhatsApp, ela não fala comigo no direct, por que eu vou procurar a Lidiane pra dar um Feliz Natal? A pessoa não quer conviver com o outro, acabou. Como disseram no comentário, ex, não é parente, acabou, acabou, não tem um filho com ela. Tenho nada em comum com ela. Então, se, esse tempo todo que a gente viveu, ela não teve um momento de dizer assim, eu vou dar um Feliz Natal pra ele. Porque eu achei que ela ainda era minha melhor amiga, independente de a gente ter um relacionamento ou não. Não é, acabou. Acabou, acabou, assim, entendeu? Tá tudo tranquilo. E a vida vai seguindo. E, mais uma vez, eu não quero, vocês não devem tomar partido. Não é pra vir aqui no comentário e dizer, ai, não sei quem não presta, ai, não sei o que. Eu tô contando pra vocês a história, eu tô desabafando. E eu não desejo nada, nada de ruim pra ela. Eu não tenho, como eu falei pra vocês, ela foi uma vítima. Ela foi uma das vítimas. Eu tive que sair pra poder ela continuar andando. E eu tô falando pra vocês muito sincero, eu tô amando as minhas possibilidades de crescimento aqui em Recife. Se tudo der certo, eu conto pra vocês. Eu tô tentando a minha vida aqui, eu tô correndo atrás de trabalhos, crescer no meu trabalho. E, assim, eu não quero mais saber desse assunto. hoje é a última vez que eu vou comentar sobre esse assunto. Não falo mais, de verdade, não vou falar mais. Não é porque isso faz mal pra mim, não, que não faz. Não acreditem que, ah, ele falar sobre isso faz mal pra ele. Não faz, não. Faz mal pros outros. Eu só quero deixar tudo em paz, só queria deixar em pratos limpos pra vocês saberem o que aconteceu. Existem outras coisas, outros assuntos, mas, tipo, esse é o último, acabou. e eu vou focar no Instagram. Me sigam lá. Hoje, por enquanto, o meu Instagram é Daniel Big Space. Eu vou postar muita coisa lá, muita coisa bacana. Como vocês sabem, eu deixei de comer açúcar, fiz esse contrato com vocês pra gente tentar ficar sem açúcar durante o mês. E eu vou fazer muita coisa, eu quero mudar o meu corpo, eu quero deixar o meu corpo mais saudável. Vou procurar também terapia, vou trazer pra vocês muitos assuntos sobre isso, que é muito importante. até sobre como você se comportar em alguns ambientes. Por exemplo, se você tá num ambiente cheio de influencers, não corra com o seu celular pra tirar uma selfie com eles, eles não gostam. Tem muita coisa que eu posso conversar com vocês sobre isso. Ah, encontrou um influencer na balada? Não ache ele fofo e vai lá ter uma foto com eles, porque eles não gostam. Queria deixar um abraço pra todo mundo de São Paulo. Tem gente pedindo pra fazer um vídeo sobre Marcos e Biel. Não vou fazer um vídeo sobre Marcos e Biel. Marcos é um profissional dentista. Marcos começou, quando começou o casamento com o Biel, morar junto com o Biel, ele morava junto naquela mansão das Pox e eles viviam juntos lá. Só que Marcos é dentista, Marcos é um homem inteligente, é uma pessoa madura. Então ele trabalha num rolê dele lá e ele não tá envolvido nessas tretas, nessas coisas, ele tá vendo a vida dele. Biel é uma criança, Biel é um adolescente, Biel é jovem demais. Biel entrou na internet muito cedo e já entrou na mansão das Pox, que era só esse oba-oba nesse começo. E ele continuou na internet, ele passou por muita coisa ruim também, Biel já passou por muita coisa. Então Biel ainda tá nesse grupinho, nessas coisinhas assim. Então não tenho porquê falar. Biel foi uma pessoa excelente, Biel hoje a gente não tem vínculo nenhum, eu não falo com o Biel, Biel não fala comigo, a gente não brigou, mas porque a gente não tem assunto em comum. Não esperem que eu venha aqui falar de Biel, não esperem que eu venha aqui falar sobre outras pessoas que veio aqui assistir pra saber se eu tenho falado delas, tem outras pessoas, mas eu não vou falar. Tem pessoas e pessoas e pessoas que tem vários assuntos, mas que elas estão aqui no mínimo assistindo pra saber se eu tô falando delas. Não se preocupem. Vocês não vão se decepcionar comigo com essa história de poxa, eu conversei tanto com o Daniel, tantos assuntos, e agora ele vai jogar tudo no ventilador. Não. Não sou essa pessoa. Você pode até pensar que eu sou essa pessoa, você pode estar até chateado porque eu falei de Eli, porque eu falei de Eric, porque eu falei de não sei quem, né? Não se preocupe que eu não sou essa pessoa, não. O que falaram de mim por aí acredita quem quer. Eu tô falando sobre mim, sobre o que eu passei, e é sobre isso. Tem algumas coisas, tem coisas que eu tenho pra falar, mas vai ficar no passado. A partir de agora, vou botar uma pedra imensa. Eu agradeço muito a todos vocês que vieram aqui no canal pra assistir, pra me dar uma palavra, pra me dar opinião, pra trocar assunto comigo. Agradeço muito. Agradeço aos fofoqueiros, aos urubus, que contribuíram pro engajamento aqui do canal. Mas a partir de hoje, não vai ter mais essa fofoca aqui, tá? E eu conto com os bons pra fazer aqui o canal valer a pena, pra fazer aqui o meu trabalho como produtor de conteúdo valer a pena. Teve gente mandando direct e falando assim, faz um apoia-se, eu vou fazer. Só queria deixar claro que tem muita gente que gostava de mim, algumas pessoas gostavam de mim em São Paulo, e que não comentam nas minhas postagens. Não comentam aqui no vídeo e nem comentam lá no Instagram. Porque sabe que se comentar vai ser expulso nos rolês. Você que é de São Paulo, por favor, esqueça da minha existência. Por favor, vão viver a vida de vocês. Não me acompanhem. Deixem que as pessoas gostam de mim me acompanhar. Porque as pessoas que não gostam não vão vir pra ver o que eu sei fazer de bom. As pessoas querem saber da fofoca pra poder levar. Vão embora. E eu posso garantir a vocês que eu tô bem, eu tô feliz. E eu queria dizer pra vocês que eu fui expulso desse apartamento. O dono do apartamento pediu o apartamento de volta porque ele vendeu, na realidade. E eu acredito que ele já sabia que ele ia vender porque quando ele fez o contrato comigo ele sugeriu o contrato de dois meses. Ele falou assim pra mim olha, vamos fazer o contrato de dois meses que se a gente fizer de um ano pode ser que você precise sair, você não goste do local, então a gente vai fazer dois meses. Eu achei estranho porque quem quer alugar quer alugar por um ano e se eu quiser sair ele vai querer lucrar todo jeito. eu vou me mudar mas ainda estou sem meus móveis, eu vou ter que comprar tudo de novo e eu posso dizer conto com a ajuda de vocês, não pra me dar pix, não, é pra conto com a ajuda de vocês, não apoia-se, eu conto com a ajuda de vocês pra assistir o vídeo, pra assistir os comerciais, os comerciais, não necessariamente não apoia-se. Quando vocês assistem o meu vídeo, do começo ao fim, sem pular, e sempre que vocês assistirem um, botar o outro lá pra vocês assistirem também, pra vocês verem as coisas antigas, isso vai acrescentar muito no valor que vai chegar pra mim e isso vai contribuir bastante pra o meu crescimento como profissional. Eu falei do meu podcast que eu queria fazer, mas eu não queria começar um podcast meia boca, eu queria organizar um cenário bacana, eu queria fazer isso, mas pra investir a gente tem que ter um retorno. Se o AdSense do YouTube tiver legal, dá pra eu investir no podcast e fazer muita coisa bacana com vocês também. Então é isso, muita luz pra vocês nesse final do ano, não usem o final do ano pra se enganar, coloquem metas na vida de vocês, não sonhos, vocês sonhem, mas veja desses sonhos aí como realizá-los, então vocês façam metas, traçem metas e corra atrás dessas metas pra conquistar. Eu preciso de tal coisa, vamos dividir dentro de 12 meses o que eu tenho que fazer a cada mês pra conquistar aquilo? Será que eu consigo conquistar isso em 6 meses? Vamos dividir aquilo que eu tenho pra conquistar em 6 meses pra ver se eu consigo? Não deixe pra depois, ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que fazer, é você que tem que mover essa água parada, se é uma má água, é uma má água, então pega essa água, move, arrasta e vamos embora pra 2024 2024 ser o ano da vida de vocês, porque 2024 vai ser o ano da minha vida. Um beijo e até ano que vem.